Hoje Eu Vou A Sua Casa Me Espera No Portão Coração Desarrumado E O Mundo Da Solidão Juro Que Me Arrependi Falta Você Perdoar Não Aguento Esta Saudade Esse Amor Vai Me Matar Sou Passarinho Que Boa Querendo Voltar Para O Ninho Na Escuridão Da Noite Bem Longe Do Seu Carinho Eu Já Procurei Abrigo Nos Braços De Outra Pessoa Se Você Viga Comigo Se Você A Ama Perdoa Hoje Eu Vou A Sua Casa Me Espera No Portão Coração Desarrumado E O Mundo Da Solidão Juro Que Me Arrependi Juro Que Me Arrependi Volta Você Perdoar Não Aguento Esta Saudade Não Aguento Esta Saudade Eu Já Procurei Abrigo Nos Braços De Outra Pessoa Se Você A Ama Perdoa Se Você A Ama Perdoa Hoje Eu Já Procurei Abrigo Hoje Eu Vou A Sua Casa Me Espera No Portão Coração Desarrumado E O Mundo Da Solidão Juro Que Me Arrependi Juro Que Me Arrependi Falta Você Perdoar Não Aguento Esta Saudade Esse Amor Vai Me Matar Sou Passarinho Que Boa Querendo Voltar Para O Ninho Na Escuridão Da Noite Bem Longe Dos Seus Carinhos Eu Já Procurei Abrigo Nos Braços De Outra Pessoa Se Você Briga Comigo Se Você A Ama Perdoa Se Você Briga Comigo Se Você A Ama Perdoa Se Você A Ama Perdoa Se Você A les Altra Aperto Se Você Ajanabe De Outra Pessoa Se Você Aémaabe Se Você Bauta Se Você A visitorsorious Se Você Aémabe Se U sea Se Furnisce ik